Aqui tem a pergunta de uma pessoa que sonha frequentemente com os pés e ela gostaria de saber o que isto significa e o que representa no processo evolutivo este tipo de sonho. Quando os pés aparecem num sonho, em geral, eles estão representando o tipo de caminhar nosso na vida. Segundo o que esses pés estão mostrando, é aquilo que o sonho quer dizer com respeito ao nosso caminho. Se nós sonhamos com pés calçados, se os pés não estão nus, é porque o nosso caminhar ainda não é livre, ainda não é entregue, é um caminhar condicionado. Então, dependendo do tipo de calçado, daquilo que está envolvendo os nossos pés no sonho, nós podemos extrair dali chaves com respeito à qualidade deste condicionamento. Então, um pé calçado é sempre um caminhar condicionado, um caminhar que não é autêntico, que não é puro ainda. Esses calçados, quanto mais pesados são, quanto mais espessos são, mais pesado é o nosso caminhar, mais distante da nossa meta. Quando nós sonhamos que estamos calçados e depois gradualmente vamos sonhando que este calçado vai ficando mais leve, é sinal que o nosso caminhar humano está sendo depurado, até que pode-se chegar a sonhar com sandálias, os pés nas sandálias. Então, isto já quer dizer um caminhar humano bem depurado, já no limite de um caminhar espiritual. E há pessoas que têm, então, uma série de indicações sobre como estão caminhando através destes sonhos. E alguns sonham com os pés descalços. Então, se nos sonhos os pés já estão descalços, é sinal que já houve uma certa entrega, que o caminhar está mais livre. Mas isto não precisa ser tomado assim à risca. Precisa ver o conjunto do sonho. Como é que isto está inserido no conjunto do sonho? Está se dando apenas uma base geral. E outro dia uma pessoa entregou aqui um sonho no qual ela estava caminhando no ar. Ela estava descalça e caminhando no ar, não estava pisando no chão. Então, aqui já é uma entrega acompanhada de um desapego pela matéria, pelo mundo, pela terra. Então, tudo isto são indicações para nós. Mas repetimos, isso não é fixo. E dependendo de como estes quadros ou como estas situações se apresentam no sonho, podem ter uma interpretação diferente dessas que se deu. E aqui uma pessoa pergunta se o sonambulismo é espiritual, é hereditário, o que é isto? Quando se cria um certo mecanismo não natural entre o corpo físico e os corpos sutis, corpo etérico, corpo astral ou corpo mental, quando se adormece e os corpos sutis se desprendem e saem, o corpo físico tende a acompanhá-los. Então, é porque há aí uma ligação excessiva, uma ligação que não é normal entre o corpo físico e os outros corpos que se desprendem dele, em parte, quando se dorme. Isto não é espiritual e nem hereditário. Isto é uma característica do relacionamento entre o físico e os outros corpos. Aqueles que vivem este processo, antes de adormecer, podem dar uma ordem para o corpo físico para que ele não acompanhe os corpos sutis que saem. experimenta, dá esta ordem bem decidida para o corpo físico e o corpo físico pode obedecer e aí não se levantar e não acompanhar. também pode acontecer do corpo astral emocional se densificar muito, ficar impregnado de substâncias que atraiam o corpo físico, isto é, o nosso corpo emocional se tornar bastante concreto, em vez de nós termos sentimentos elevados, nós vamos tendo sentimentos cada vez mais materiais, então aí o corpo astral vai ficando muito próximo demais a certa vibração física, a certa vibração mais densa e aí o corpo físico tem uma tendência de acompanhá-lo mais do que acompanharia. Então o sonambulismo pode também ser curado ou pode ser controlado quando nós utilizamos os nossos sentimentos e quando nós utilizamos os nossos pensamentos, porque aí o nosso corpo astral e o nosso corpo mental ficam o menos material possível e aí o corpo físico não vai sentir tanta atração por esses corpos sutis. Sim. Quando eu estou usando em meninos e não atentando em alta tempo, pode ter que ver com vidas passadas? O sonambulismo em crianças, não é? O que acontece com as crianças ou podem ser coisas de vidas passadas que continuam porque o indivíduo não ficou o tempo suficiente desencarnado para resolver estas coisas todas desencarnado, reencarnou logo. Então é como se todas aquelas coisas continuassem porque não houve tempo. Hoje as pessoas desencarnam dali a cinco, seis anos já estão de volta e outras estão de volta até mais rápido. Então não dá tempo para as coisas se organizarem. Então há uma série de crianças que parecem adultos que têm todas essas coisas trazidas de vidas passadas porque não deu tempo disto tudo se resolver, isto tudo se depurar. Então ou isto vem de vidas passadas que é um processo de corpos adultos e de estados adultos mas que continua num corpo infantil, num corpo de criança ou podem ser formas de atração de outras forças que estão nos planos sutis sobre esta criança. Podem ser as duas coisas. Isto é, a criança não teria esta tendência, mas a influência de certas forças podem levá-la a ter isto. Nós temos que ter presente hoje que a situação da Terra não é favorável às crianças não só pelas coisas que se sabem. Todas as coisas que se sabem não são nada perto disso que se vai dizer. Não é favorável porque a quantidade de espíritos obsessores que se encontram em volta da Terra é inimaginável. porque o estado em que as pessoas desencarnam os desastres as guerras insatisfeitas sofridas miseráveis isto cria uma série de forças obsessoras nos planos internos nos planos sutis. Nunca houve tanto quanto hoje e claro que as crianças estão muito sujeitas a isto porque as crianças nos planos sutis são bastante indefesas. Não tem os corpos sutis ainda formados. Nós pensamos que a situação mais crítica para as crianças é o plano físico. Isto não é nada perto dos planos sutis. É ali que é o problema da Terra. E veja que a humanidade é muito ajudada e veja o trabalho que existe nesses planos internos porque o número de obsedados poderia ser muito maior. Então você veja o trabalho que existe aí nesses planos internos. E nós teríamos que colaborar com isto não alimentando esta situação. Isto é, nós não estarmos coligados com esses planos com esses níveis. Então uma criança precisa estar muito bem encercada de pensamento puro, de tranquilidade, de calma, de paz, de harmonia que se começa externamente mas isto vai penetrando pelo astral e mental também e etérico. Hoje quem não mantém o pensamento elevado e nas ideias mais puras fica obsessionado sem querer, sem ter procurado isso e às vezes não percebe. Então precisa realmente que o pensamento esteja elevado, que a consciência esteja no seu ponto mais alto e que se tiver que descer por algum motivo voltar logo para lá que é para que se tenha possibilidade de ir transmutando estas coisas. vocês podem notar alguém chega muito carregado, alguém chega muito pesado, muito denso, você imediatamente se coloca no seu melhor nível sem falar nada, sem dizer nada, você apenas se coloca no seu melhor nível e você já vai vendo um desanoveamento começar a acontecer. Agora isto precisava ser mantido porque este é um exercício que vai aprofundando, este é um trabalho que vai aprofundando e aí você começa a trabalhar com isso também nos planos sutis, nos planos internos, nos planos suprafísicos, que é onde é a maior necessidade, porque quando acontece uma coisa aqui ela desceu de lá, então a maior necessidade é lá e aí a gente trabalha nisso é cuidando, zelando para onde está nossa mente, onde está nossa consciência e aí um detalhe também para quem quer cuidar disto é que quando você pensa numa pessoa você está no astral dela, então quando você pensa numa pessoa você está lá no mundo sutil dela, então o seu mundo sutil fica impregnado daquilo que está lá, então quando você pensa num membro da hierarquia acontece uma coisa mas quando você pensa num semelhante teu que acontece aí é uma grande mistura e depois fica meio complicado trabalhar com esses níveis enfim o pensamento é para estar elevado a consciência é para estar no nível mais alto porque aí a transmutação é automática a coisa mais segura é você se colocar no ponto mais elevado isto é a coisa mais segura porque aí tudo aquilo que está coligado a você se eleva um pouco e todos aqueles que estão pensando em você recebem alguma coisa de bom sem que você nem saiba que estão pensando em você você não precisa se preocupar com isto você tem que se ocupar de ficar no ponto mais alto que aí não corre risco nenhum uma pessoa que está cuidando de alguém que está fazendo a passagem está pedindo ajuda porque a pessoa que deve desencarnar está inconsciente e somente ela e a irmã estão lidando com isso as seres que não querem mais viver ficaram cansados ou sofreram muito e também não se dispõem a desencarnar porque não sabem o que vão encontrar do outro lado não se prepararam para isso não tem ideia do que acontecerá então ao mesmo tempo que não querem mais viver não querem ir-se então ficam em coma muito tempo ficam inconscientes muito tempo e nesses casos a mônada ou eu superior permanecem meio fora do corpo não totalmente encarnado e essas pessoas são instrumentos de prova para os demais para aqueles que devem cuidar delas para aqueles que devem se desapegar para aqueles que devem ser pacientes que devem ter compreensão por esse tipo de destino então são instrumentos de prova as pessoas que estão lidando com isso tem karma com tudo isto então aquilo acontece também em função delas resolverem certas coisas equilibrarem certos débitos passados ou aprenderem algumas coisas e quando se reafirma em nós mesmos dentro de nós mesmos o oposto daquilo que a outra pessoa está manifestando pode se ajudar aí então uma pessoa que não quer mais viver que ao mesmo tempo não desencarna você ali tem que estar numa atitude e numa irradiação que seja o contrário do apego o contrário do ressentimento do cansaço do desânimo então ali você tem que estar na posição contrária que é para ir equilibrando aquilo e ir ajudando o outro eventualmente a mudar de atitude então ela está numa atitude bastante positiva mas parece que ela também está ficando cansada dessa situação então aqui teria que realmente reafirmar em si o oposto de tudo aquilo que está havendo ali isso está acontecendo também porque talvez essas pessoas tenham que reformular ou refletir sobre a própria atitude diante da morte diante desta transição porque se nós refletimos sobre isto e se temos uma certa segurança diante desta realidade não porque todos nós a uma certa altura vamos fazer esta passagem então teríamos que ter uma relação com essa transição teríamos que estar preparados para isso porque se nós não nos prepararmos se isto para nós não for uma coisa simples uma coisa tranquila uma coisa esperada a nossa relação com a vida com a vida atual nossa vida aqui nossa relação com a vida não se amplia então precisa que nós tenhamos uma compreensão por esta passagem a ponto de podemos fazer a transição a qualquer momento estarmos prontos a qualquer momento estamos das condições para a vida aqui ser mais viva para nós estarmos mais inteiros dentro da vida porque nós não vamos estudar estas coisas e nem vamos nos interessar pela passagem pela morte porque estamos com vontade de morrer não não é isto nós vamos compreender isto como compreendemos qualquer coisa bem tranquilamente e isto amplia muito a nossa relação com a vida este momento da transição deixar esta vida aqui e passar para a vida interna mudar de plano de consciência isso é apenas uma etapa um pequeno fato dentro de uma transição maior que a gente está vivendo então o nosso ser está passando por uma transição mais importante eventualmente a nossa alma ou a mônada está vivendo etapas da lei dos ciclos que é uma lei muito maior e disto faz parte a desencarnação disto faz parte a gente mudar de plano e nós teríamos que estar muito tranquilos com respeito a esta lei da morte com respeito a esta lei da desencarnação assim como ela é hoje assim como ela se aplica e nós teríamos que estar muito tranquilos quanto a isso e muito preparados muito naturais diante desta lei para que possa ser aplicada sobre nós uma outra lei que é a lei da transmutação então enquanto nós não tivermos totalmente em paz com esta lei da morte enquanto nós não formos capazes de desencarnar assim como dormimos e de acordar lá do outro lado assim como acordamos de um sono enquanto nós não formos capazes disso é provável que não possa se aplicar sobre nós a transmutação a troca de mônadas ou a troca de alma primeiro nós temos que cumprir esta lei perfeitamente e depois podermos não necessitar mais desta lei para podermos mudar mudar de plano essa transmutação esta troca de eu interior que acontece sem que se passe portanto pela morte que todo mundo passa mas simplesmente abandonando os veículos que são tomados por outra mônada ou por outro ser isto é uma das primeiras leis superiores não materiais que se podem aplicar na terra mas não em todo o mundo por enquanto porque o processo com esta lei da morte ainda não está transcendido pelo indivíduo a dificuldade em nós nos adaptarmos a esta lei da morte e portanto termos condições de desencarnar bem tranquilamente bem naturalmente parece que é falta da gente ter cumprido outras leis durante as nossas vidas durante as nossas existências por exemplo a lei da adaptabilidade nós não termos sido muito adaptáveis às situações nós não termos trabalhado para nos adaptar mais nos adaptar quer dizer nós nos harmonizarmos com algo que vem por destino ou que vem por leis percebe-se essas coisas inevitáveis então então aí nós teríamos que saber nos adaptar e não querer que as coisas se adaptem a nós assim nós nos tornamos inflexíveis nós nos tornamos duros nós nos tornamos rígidos e isto dificulta o processo desta passagem durante a vida nós vamos criando essas dificuldades e na hora que o ser interior tem que deixar o corpo toda esta falta de adaptabilidade esta irritação este descontentamento esta crítica este ressentimento tudo isto cria nos veículos uma dificuldade para que aquilo que é sutil possa se desprender então esta adaptabilidade nós teríamos que trabalhar para podermos um dia sair desta lei da morte e podermos ser transmutados outro ponto é a compaixão esta falta de compreensão pelo outro esta falta de compreensão por um fato que está acontecendo esta falta de conhecimento da necessidade do outro isto tudo cria um clima nos nossos corpos materiais que dificultam esta transição porque este material estes corpos não está habituado a compreensão não está habituado a perceber as necessidades reais então naquela hora não vê o quanto é necessário a gente desencarnar quando chega a hora e o desapego também desapego pelas coisas pelas pessoas pelos fatos isso se não é trabalhado durante a vida e se não há um movimento no ser para se desapegar para renunciar então ali naqueles momentos aquele processo vai se prolongando porque esta falta de desapego isso está na natureza das células isso está ali no mecanismo dos corpos então isto dificulta disciplina também é algo que se devia estar cultivando enquanto se está aqui bem normalmente enquanto se está nos corpos essa disciplina é muito importante porque se não há disciplina não se obedece aos sinais e os sinais são tantos na hora da partida ou durante este processo nós vamos recebendo sinais de como nos comportar do que nos desapegar isto durante este processo da desencarnação naqueles dias ou naquelas horas isto tudo vai se mostrando e se nós não temos uma disciplina se nós não estamos habituados a observar a obedecer nós nem percebemos todos os sinais que vêm em ajuda naqueles momentos não percebemos os sonhos não percebemos que internamente no plano astral no plano mental já estamos desencarnando já estamos até do outro lado enquanto estamos aqui ainda dentro do corpo uma parte nossa mas sem esta disciplina sem esta observação treinada sem esta estabilidade como como observador isto tudo vai dificultando depois a transição nestes momentos e depois a falta de gratidão também é algo que ali naquele momento soma a todas as coisas que possam retardar aquele processo ou que possam deixar aquilo mais denso mais pesado então esta gratidão por tudo que a gente deve aprender na vida que deve treinar na vida que deve aplicar na vida esta personalidade ou esta alma grata que use normalmente esta gratidão ali aplicará esta qualidade na situação que está vivendo e ali as provas são tantas e tão variadas e se nós somos gratos por tudo que está acontecendo as provas se aceleram e as provas se aliviam as provas vão se resolvendo então é uma série de pontos educativos que devia se tratar durante a encarnação para se chegar naquele momento e não se ter estes problemas e outros dois pontos é o ponto do perdão se nós não somos capazes de perdão se nós não somos capazes de compreensão se achamos que alguém nos prejudicou que alguém nos ofendeu que a nossa situação é assim por causa de outros então tudo isto que entra na falta de perdão tudo isto que entra nesta ignorância de tantas leis deste mundo e sem este perdão vai haver mais dificuldade porque no fundo mesmo subconscientemente nós não estamos aceitando aquilo não estamos perdoando aquela situação não estamos aceitando certas coisas que ali estão se passando e que são inevitáveis bem com tudo isto em mente e se treinando estas coisas estando bem ligados a nos adaptarmos a sermos compassivos desapegados disciplinados estáveis nesta intenção gratos então com tudo isto em mente e na consciência e tudo isto na prática não temos que nos preocupar com esta passagem esta passagem será muito simples mesmo que haja certos problemas certas coisas físicas ou certas circunstâncias materiais mas esta passagem é uma coisa muito simples compreende-se mais profundamente nestas situações quando se está próximo a desencarnação compreende-se muito ali que é como se estivesse terminando um ciclo da nossa vida ciclo maior da nossa vida com esta compreensão e com esta naturalidade ali se começa a compreender na prática a lei dos ciclos se começa a ver claramente que um ciclo terminou que acabou uma coisa e que deve começar uma outra e esta compreensão vai nos levando a quando chega naquele momento da transição nós vamos gradualmente percebendo que está tudo pronto que o ciclo terminou que não ficou nada para fazer que se nós tivéssemos que viver mais um pouco não sabíamos o que fazer porque já acabou isto é o que se sente naquele momento quando se começa a entrar nesta lei dos ciclos não só se tem aquela exata percepção de que acabou um ciclo e se alguém perguntasse quer viver mais um pouco para que se pergunta porque realmente ali terminou um ciclo note que não terminou tudo não terminou a vida não tem mais nada a fazer naquele ciclo e aí nós teríamos que realmente aderir a isto e reconhecer terminou este ciclo estou pronto estou preparado para outra coisa então nesta situação enquanto enquanto estamos desencarnando enquanto estamos passando por aquele processo de ver que tudo está terminando que não há mais nada que não falta nada podemos ir então aqui dentro desta mesma lei nós começamos a perceber algo que vai começar não é claro vai começar aonde porque está na nossa consciência é na nossa consciência que vai começar uma outra etapa e realmente dentro desta lei dos ciclos se você realmente reconhece que aqui terminou este ciclo então você vai começar a sentir a vida do outro você vai começar a sentir o impulso do ciclo seguinte e este impulso é tão belo este impulso é tão vivo que você não tem ali nenhuma ideia de morte nenhuma sensação de morte porque está tudo morrendo como dizem o ciclo está terminando mas você já está coligado com a vida do outro impulso do ciclo você já está ligado na outra etapa do ciclo embora você não saiba o que é não saiba onde vai ser não está localizada neste mundo nem no outro mas você está coligado com aquele impulso que está te levando para alguma coisa para um estado não para nenhum lugar para um estado interno então enquanto todos pensam que você está morrendo você já está vivendo mais intensamente do que no ciclo passado você está numa situação de maior intensidade de vida do que quando você estava vivendo antes de entrar nesta transição então enquanto há esta aparência de morte e se há esta adesão a esta lei do ciclo e se esta lei do ciclo ali naquele momento atua você ali está na vida do próximo momento cíclico integralmente você está mais vivo do que sempre esteve porque estes ciclos evoluem e se você terminou um ciclo e vai começar um outro o outro é mais avançado o outro é mais evoluído portanto o outro ciclo vai fazer você perceber a vida muito mais do que este ciclo antigo eventualmente este ciclo antigo que se passou na terra localiza a vida num plano bem material mas este outro ciclo que começa nesta transição isto te dá um maior sentido de vida mas não localizado na matéria e nesse momento da transição é o momento mais adequado para você se aprofundar naquele ciclo que vai começar é como se você sentisse uma coisa nova que começa e ali se trata de realmente mergulhar naquilo de realmente entrar naquilo e perceber aquilo integralmente naquele momento se percebe integralmente a nova energia cíclica conhecida aquela energia cíclica aquela energia cíclica bem impressa na alma na consciência do ser você entra no novo ciclo mas nunca mais vai perceber a energia do novo ciclo tão bem quanto foi naquela passagem como se nós tivéssemos que ser batizados marcados pela energia do novo ciclo para podermos entrar neste ciclo totalmente inteiros e totalmente decididos isto claro que é um processo da alma é um processo do eu superior ou é um processo da mônada mas que reflete na consciência de quem está ali naquele momento o planeta o planeta está morrendo para um determinado ciclo e nascendo para um outro ciclo então a transição maior neste momento é a transição do planeta como se um um estado velho da humanidade da superfície moribundo estivesse desencarnando e entrando um outro estado que vai trazer muitas possibilidades de nós compreendermos muitas coisas que até agora não compreendíamos nós não precisamos desencarnar para ter esta clareza mas nós podemos de repente ter esta clareza de um novo ciclo que temos que viver sobre esta terra ou darmos um sim para este novo ciclo aqui sobre a terra mesmo durante a vida mesmo não estando desencarnando porque mesmo durante a vida se pode antecipar todos estes estados isto pode ser vivido não da mesma forma mas pode ser vivido gradualmente pode ser vivido com outras características com outras qualidades para nós estarmos vivendo isto tudo e isto tudo não ser uma surpresa para nós na hora da passagem na hora da transição nós teríamos que estar mais compreensivos diante da lei do destino diante da lei do karma teríamos que estar mais compreensivos com isso teríamos que estar aceitando mais tanto o destino do planeta quanto o nosso quanto o destino das coisas parece que a pessoa está inconsciente que a pessoa não está sabendo de nada que a pessoa não está compreendendo mas isto não é bem assim porque com os corpos sutis com os corpos internos com o corpo astral com o corpo etérico com o corpo mental a pessoa está coligada com tudo isto porque o corpo mental o corpo astral não estão nas mesmas condições do corpo físico então o corpo físico pode estar ali semi-abandonado mas os corpos internos os corpos sutis podem estar despertos podem estar coligados com o que está se passando nos nossos níveis internos então se nós nesses momentos nos mantemos reafirmando todas essas coisas que conhecemos e sabemos a pessoa que está naquele estado nos outros planos encontra esse nosso estado o seu corpo astral encontra o nosso e percebe muito bem aquilo que nós estamos no nosso mundo de sentimentos naquele momento criando e realizando então são trabalhos muito importantes para quem parte porque com esta consciência e com esta assistência que se possa dar ali se facilita muito esta passagem e os corpos astral mental da pessoa vão se preparando para fazer este trajeto pois não ela está perguntando se se pode ajudar a pessoa a sair do corpo este é um pouco delicado este é um pouco delicado e teria que se ter um conhecimento bem interno do outro para fazer isto porque se chegou realmente o momento do outro e ele está com dificuldade para se é uma dificuldade externa se é uma dificuldade física mas se internamente é o momento aí você pode ajudar mas se não é o momento ainda qualquer momento que se antecipe é muito grave a você através da compreensão ajudar o indivíduo a compreender estas coisas isto é muito bom isto coloca numa posição de muito relaxamento mas você não precisa estar provocando o movimento esclarecê-lo isto sim porque aí fica no livre-arbítrio dele relaxar ou não agora sempre que se ajuda alguém não só nesses momentos em qualquer momento sempre que se ajuda alguém se entrega esta ajuda se oferece esta ajuda ao eu supremo do indivíduo isto é eu estou ajudando mas não estou impondo a minha ajuda eu estou ajudando mas estou oferecendo ao eu supremo porque aí o eu supremo pode canalizar aquela ajuda para outra coisa e o eu supremo conduz pois não o mestre tibetano diz no livro dele que nós podemos ajudar uma pessoa a desencarnar mas precisamos ter muito conhecimento para fazer isto e que o conhecimento necessário para você fazer isto não é um conhecimento que a humanidade tenha nesta época ela ainda não tem direito a este conhecimento a humanidade futura vai ter direito a este conhecimento e aí tendo este conhecimento você pode ajudar alguém a desencarnar mas sem este conhecimento é arriscado que o conhecimento é o que o conhecimento é o que é? o que é o que é? Obrigado.